Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Eu agradeço a todos os e-mails que vocês enviaram para mim. Eu não vou poder responder a todos. Vamos fazer alguns outros vídeos de perguntas e respostas como esse aqui. E se você ainda não mandou a sua, mande aqui para o nosso e-mail que está aparecendo aqui embaixo, sobrevivênciaemlivros, arroba gmail.com. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí para a gente, comentar e compartilhar. Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é do Vinícius Ramos, de Juiz de Flora, Minas Gerais. Ele me pergunta quais são os meus escritores brasileiros preferidos. Então, Vinícius, eu gosto muito de cronistas. Adoro cronistas. Claro, romances também me chamam muito a atenção, principalmente os de temática urbana e com um pouquinho de humor também. Mas as crônicas me chamam muito a atenção. Gosto muito dos contos. Adoro contos também. Principalmente os contos de Machado de Assis, como A Cartomante, O Enfermeiro, A Causa Secreta. Então, os contos me chamam muito a atenção. E, dentre esses escritores, eu gosto muito do Lima Barreto, um escritor maravilhoso. Gosto das crônicas de Carlos Drummond de Andrade. Rubem Fonseca também tem uma temática urbana muito interessante. O seu livro, Agosto, é uma referência dentro do período também de Getúlio Vargas. Gosto, sem dúvida nenhuma, do Moacir Screa. Inclusive, tem um vídeo anterior aqui só sobre ele. O Nelson Rodrigues também. Nós temos vídeos anteriores. Vou deixar o card aqui de ambos. E gosto também muito de um que eu deixei para falar aqui no final, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Alguns anos atrás, na volta de 2005, 2006, o Luiz Fernando Veríssimo esteve em Cataguase, no Instituto Humberto Mauro. E eu participei de uma palestra que ele deu. Foi à noite, estava chovendo bastante. Além de mim, deviam ter mais três ou quatro. Então, ficou uma conversa muito informal, muito intimista ali, com esse escritor maravilhoso, que é o Luiz Fernando Veríssimo, que, ligado ao humor, contou piadas, contou, falou sobre o seu pai, a vida do seu pai, Érico Veríssimo, grande escritor brasileiro, de Porto Alegre também, como Moacir Screa. Muito, muito legal mesmo. Ele falou sobre a vida e por que ele se tornou escritor. Aquela convivência com livros muito interessante também. Para responder a nossa próxima pergunta, na realidade são duas, eu juntei, porque elas são muito parecidas. A primeira era a Márcia Freitas, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela me pergunta o que eu acho que deveria ser feito para incentivar as crianças a ler. E a Amanda Bouveia, do Rio de Janeiro, me pergunta como criar o hábito da leitura nas crianças desde cedo. Então, Márcia e Amanda, muito obrigado pela participação. Eu acredito que é hábito. Tudo que é hábito tem que ser criado desde cedo. Levar uma criança a uma biblioteca, levar uma criança à livraria. Claro que não é o caso de vocês, mas se a pessoa mora numa cidade muito pequena, às vezes a cidade de 14, 10 mil habitantes, no Brasil, essas cidades não costumam ter livrarias. Já é difícil encontrar uma cidade grande ou de porte quase que médio, tipo de 100 mil habitantes, com uma livraria. Então, fica praticamente restrito uma livraria a cada 100 mil habitantes no Brasil, uma média dessa. Então, quer dizer, muito complicado isso. Mas, se a sua cidade não tem, não o caso da Amanda e nem da Márcia, que moram no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mas se você mora numa cidade que não tem uma livraria, sente com seu filho, busque grandes livrarias na internet. Hoje tem um acesso muito facilitado por causa da internet. Na minha época, não tinha. Quem é da geração de 1990 para trás, ou 1980, eu nasci na década de 70, então não tinha a internet. Minha mãe me levava sempre à livraria, costumava comprar alguns livros, pedia para eu escolher os livros em dados especiais, em momentos que não eram tão especiais assim. Ela me levava na livraria e falava para eu escolher. Então, enquanto eu estava escolhendo ali, às vezes ela falava, esse livro aqui eu não vou levar. Já contei isso em um determinado momento. Esse livro aqui eu não vou levar e ela acabava até comprando escondido para que eu não visse e me empolgasse e corresse na leitura. Naquela época o dinheiro era mais curto e tal, não que hoje também seja diferente. Mas, desde cedo, é muito importante você fazer com que os seus filhos leiam, tenham a prática da leitura. A gente não cria o hábito de levantar cedo? A gente não cria o hábito de escovar os dentes? A gente não cria o hábito de tomar banho de manhã cedo antes de sair para trabalhar ou para ir para a escola? Então, esse também deveria ser um hábito. Por que só o hábito do celular? Já se tornou até um vício. Hábito é uma palavra que passa uma carga positiva. Vício já é uma palavra que passa uma carga negativa. O vício do celular já está enraizado na sociedade. A gente tem que cortar essa raiz dessa erva daninha. Então, levar os seus filhos numa livraria, levar os seus filhos numa biblioteca. Eu me lembro que, muitas vezes, a minha mãe saía para trabalhar e eu tinha que fazer uma pesquisa. Se eu não fizesse essa pesquisa em casa porque eu não tinha uma ciclopédia, lembra de enciclopédias? Então, ela me levava até a rua Fernando Osório, no Flamengo, no Rio de Janeiro, a Biblioteca Israelita Bialik. E eu ficava ali, fazendo as pesquisas e estudando. E quando ela saía do trabalho, ela me buscava antes que a biblioteca fechasse. E se ela fosse atrasar, ela falava, combinava lá. Enfim, isso ela via. Mas ela me levava na Biblioteca Bialik para fazer os meus estudos. Me levava também no Museu do Folclore, perto do Palácio do Catete. Então, é importante criar o hábito da leitura. Sempre fui muito introduzido desde cedo, sempre fui muito induzido desde cedo, melhor dizendo, a prática da leitura, a intimidade com os livros. E também, veja só, bancas de jornal. Todo domingo, os meus pais compravam gibis. Era um gibis do Walt Disney, da turma do Mickey, ou então do Pato Donald. Eu preferia essas aventuras. Não curtia muito Mônica, Cebolinha. Esses enredos eu não gostava muito, não. Mas sempre tinha essa compra. Eu sempre tinha esses gibis no encarte que vinha no jornal O Globo, O Globinho, com histórias em quadrinhos. Eu sempre lia também. Gostava também das aventuras do Tantan, Obelix, Asterix. Tinha um na minha época também chamado, não sei se vocês vão se lembrar aqui, Mortadela e Salaminho, ou então Lucky Lucky. Era muito legal também. Então, essas eram as minhas diversões de leitura. Sem contar também super-heróis, gibis de super-heróis. Batman, Fantasma, Thor. E essa era a minha diversão literária. Então, eu recomendo que você leve seus filhos a uma livraria. Induza a escolha, não você. Não você escolhendo, falando assim, olha esse livro aqui, papai vai levar, mamãe vai levar. Não, não faça isso. Mostre o livro, mas perceba se ele demonstrou algum interesse. Deixe ele se descobrir na biblioteca, deixe ele se descobrir naquele meio, naquele ambiente que ele está. E você vai ter uma solução muito interessante aí de construção do conhecimento do seu filho, da sua filha. Essa é a recomendação que eu posso deixar aqui para vocês. A outra pergunta aqui é da professora Bruna Alcântara, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte, Professor, eu já sou aposentada. Na minha época, a educação era de uma forma. Hoje, tudo mudou. O que você acredita, o que você acha que tem que mudar na educação? Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que a educação tem que aliar a tecnologia com uma pedagogia que possa realmente fazer com que o aluno se sinta motivado. Está faltando, na realidade, motivação. Claro que existem vários conceitos e contextos sociopolíticos em volta. Não vou entrar nesse mérito de salários e por aí vai. Falta de estrutura das escolas. Mas a falta de uma efetiva pedagogia que ali a tecnologia, a essa prática metodológica pedagógica é imprecedível para a gente mudar, virar a página de uma educação deficitária para uma educação de qualidade, professora. Porque, realmente, se a gente não fizer isso, ou se o governo não fizer isso, quando eu falo a gente, é de forma individual. Porque eu, quando estou em sala de aula, eu mesmo faço a minha prática pedagógica. E não me interessa se eu estou numa escola particular ou se eu estou numa escola pública. Claro que numa escola particular, a gente fica um pouco mais restrito à pedagogia da escola em si. Óbvio, mas dentro da escola pública, com cada um pensando de uma forma diferente, e existe uma pluralidade em relação aos conceitos dentro de uma sala de aula, mas eu gosto muito de fazer com que os alunos entrem em contato direto com metodologias, com práticas metodológicas muito interessantes, que são o método Montessori e o Steiner, que a gente vai incentivar os nossos alunos a descobrirem elementos dentro de uma pesquisa que eles possam trazer dentro de sala de aula e gerar um debate em círculos. Eu sempre faço isso, eu gosto de fazer isso no último dia de aula que eu tenho com eles, dentro do meu cronograma. Se a minha última aula é numa sexta-feira, eu faço isso na sexta-feira. Se o meu último encontro com aquela turma é numa quinta-feira, eu faço isso numa quinta-feira. Eu não gosto de falar aula, eu gosto de falar encontros. Nós fazemos encontros com os alunos. Cada aluno vai trazer para dentro de sala de aula a sua perspectiva sobre o tema que foi levantado pelo professor, pela professora. Então, se a gente vai falar sobre a matemática de meio ambiente, vamos pedir para que os alunos tragam textos ou leiam ou assistam telejornais, mas telejornais não centralizados só numa emissora, mas também diversificando, assistir de uma emissora X da emissora Y da emissora Z, para ele ter também a dimensão de um mesmo assunto sendo tratado de perspectivas diferentes. E aí ele vai fazer, vai criar um senso crítico. Ele vai pensar por si mesmo. Ele vai tirar suas próprias conclusões e vai trazer isso para dentro de sala de aula. Então, nós precisamos ter metodologias eficazes, capazes de fazer com que o nosso aluno é ambientado, tendo contato direto com tecnologias cada vez mais atualizadas, com metodologias eficazes para que a gente possa fazer com que o aluno se sinta motivado. Agora, a gente vai ficar naquela prática de cuspe-gis, 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 isso realmente já está obsoleto. Um aluno vai dormir, mesmo que ele não tenha sono, ele vai dormir. Se a gente for assistir uma palestra e a gente estiver um pouquinho cansado, ou vai chegando o final da semana, é natural que a gente sinta sono. Então, por que o aluno vai ter que ficar antenado com os olhos abertos? Prestar atenção no que o professor está falando, como se ele construísse um muro em que, do lado de cá, ele é o professor, detentor do saber. E o lado de lá, ele é o aluno passivo para receber, ser depositado, ter depositado ali o conhecimento que o professor tem. Então, nós devemos abrir esse conceito ultrapassado de professor fala, o aluno ouve. Não, a gente tem que criar uma dinâmica em sala de aula para que a gente realmente possa elevar o patamar do Brasil de forma educacional. A média de leitura é de dois livros e meio. Eu costumo brincar dizendo que a pessoa lê dois livros e para na metade do terceiro. Os índices do Brasil em relação à educação estão atrás do Quênia. Quando houve as Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016, eu assisti a um vídeo passado num risto, ali eu não me lembro mais em qual canal, que mostrou como é que é o sistema educacional no Quênia. Os alunos são incentivados de forma metodológica, tecnológica, a se empenharem. E existe uma unidade entre o Ministério da Educação de lá com o Ministério do Esporte, que integra, por isso que eles têm um desenvolvimento intelectual, educacional, aliado ao esporte, como nos Estados Unidos, que integra esses alunos à prática desportiva e que se acontecer alguma coisa com aquele aluno, por exemplo, ele teve um problema no joelho que vai impedi-lo de que possa concorrer, possa competir internacionalmente e estar fora do esporte. Então, aquele aluno, ele vai ter garantido o seu estudo, ele vai poder ser um médico, um engenheiro, um professor, um arqueólogo, um arquiteto, um médico, um advogado. E existe algumas universidades nos Estados Unidos que oferecem bolsas para alguns alunos de destaque do Quênia. Então, muitos quênianos vão estudar nos Estados Unidos por bolsas, por causa desses programas. E alguns até de destaque, mesmo que não tenha um problema de saúde que o impeça de competir, alguns alunos de destaque acabam até seduzidos para ir aos Estados Unidos, onde eles vão ter a sua naturalidade, eles vão tirar a cidadania americana e acabam até competindo pelos Estados Unidos, deixam de competir pelo Quênia. Mas isso é uma questão pessoal, isso não é incentivado. Mas isso acontece. E no Brasil? Olha os índices da Finlândia. A Finlândia mudou o patamar. A Coreia mudou o seu patamar quando a política observou que, para elevar o país a um patamar de respeito dentro da comunidade internacional, teria que fazer uma revolução educacional, valorizando os professores, tanto política como propagandas sociais também, dentro do... da própria... no seio da população coreana. Ele levou os salários do professor, deu condições para ele trabalhar, e hoje a Coreia é um dos melhores ranqueados dentro do ranking mundial de educação. O Japão também não fica atrás. A gente observa que o professor é o único profissional que não se curva o imperador, e sim o imperador japonês se curva, faz a reverência ao professor, porque o professor é tido como o mais importante profissional. E é de fato. Não existe sociedade humana sem um professor. Então, é importante mudar essa questão do professor. Parar de chamar a professora que está ensinando a criança lá, mais pera a infância, de tia. Ela não é tia, ela é professora. Teacher. Também nos Estados Unidos, ninguém chama uma professora... ou na Inglaterra, ninguém chama a professora de tia. Então, tem que mudar essa cultura de que a professorinha, o professorzinho, principalmente a professorinha, não tem professorinha. Mesmo que não seja alguma carga negativa, mas tem que mudar essa questão de... tem que ser chamado de professora. Ninguém se forma na universidade para ser tia de alguém, ou dona de alguém, dentro de uma sala de aula. Ô dona, não tem dona. É professora. Ô tia, não tem tia. É professora. Então, a gente tem que parar com essa infantilização também das crianças. Começa por aí. E isso gera uma valorização do profissional. Então, a gente tem que mudar esse conceito também, dentro da sociedade brasileira. Então, quando isso tudo tiver sido reestruturado, reorganizado, nós vamos ter uma educação de melhor qualidade no Brasil. Obrigado pela sua participação, professora Bruna. Vamos a uma outra pergunta aqui, da Emanuele Marques de Cataguases. Ela diz assim... Meus filhos gostam de inglês, mas se sentem desmotivados durante as aulas. Não tenho como pagar, atualmente, um curso para os dois. Como o senhor sugere que eles estudem sozinhos? Então, Emanuele Marques de Cataguases, Minas Gerais. Então, Emanuele, nós temos uma situação muito peculiar em relação aos professores de inglês. Muitos não falam inglês. E estão dentro de sala de aula, ministrando essa disciplina. E isso desmotiva, porque o aluno percebe que aquele professor não tem uma boa pronúncia, não tem uma boa didática, não conhece o idioma, se sente inseguro, e acaba só trabalhando no livro ou, então, com música. E isso realmente desmotiva o aluno, porque o inglês passa a ser uma língua instrumental, e não uma língua que poderia fazer com que a sociedade brasileira se tornasse uma sociedade bilíngue. E nós observamos isso também, não só no inglês, mas com o idioma espanhol. Na América do Sul, é comum a gente encontrar alguém até arranhando um pouco de português, falando português, mas e no Brasil? Ninguém fala o espanhol com uma certa fluência ou quase fluência, o inglês da mesma forma. Há algum tempo atrás, voltando à questão das Olimpíadas, Eu vi um site da Embaixada de Israel indicando aos israelenses que estavam vindo para o Brasil a aprenderem um pouco de português, mesmo de forma autodidata, porque no Brasil é raro encontrar alguém que fale inglês, isso mesmo nos grandes centros. Eu morei no Rio de Janeiro, eu vivi no Rio de Janeiro, e é uma cidade internacional. Então, eu sempre tive contato, quando eu jogava bola no Aterro do Flamengo, em outras situações também, no metrô ou então na rua, com estrangeiros. Então, eu sempre me senti motivado a falar com as pessoas em inglês, e aprendia com quem falava inglês, fosse nativo ou não, aprendendo uns toques de inglês, espanhol, francês, alemão também. Mas isso é que eu fiz do Rio de Janeiro uma oportunidade para mim. Claro que também tem a motivação, e pelo que me consta, os seus filhos são motivados. Eles gostam do idioma para estudar, para aprender, mas se sentem desmotivados dentro de sala de aula. Como você mora em uma cidade pequena, Cataguases, não é uma cidade internacional. Então, no meu caso, isso foi um facilitador. Mas eu também aliava, e agora vem a dica, com o fato de sempre ouvir um filme na linguagem sem ser dublada. Então, eu colocava a legenda e ficava prestando atenção no que o rapaz estava falando, o que os atores estavam falando no filme. Pegava também, eu comprava aquelas revistas de cifras para tocar violão, e comprava aquelas revistas e ouvia o que os cantores, as bandas, que eu gostava muito, estavam cantando. Então, eu acompanhava ali e pegava com um dicionáriozinho e fazia eu mesmo a tradução. Então, o que os seus filhos podem fazer? Hoje é muito mais fácil. Hoje ele abre uma tela do computador e tem ali já a letra. Então, ele coloca a música que ele quer ouvir, a sua filha coloca a música que ela deseja ouvir e vai acompanhando o que a cantora, o cantor, a banda, está cantando. A tradução, às vezes, é até simultânea, mas a própria página já fornece essa tradução. Mas eu recomendo que ela imprima a letra ou pegue ali um dicionário e faça a tradução daquela letra. E tente sempre, a gente não tem muita, numa cidade pequena, não tem muitas alternativas. A gente não tem a oportunidade de estar com um estrangeiro. Mas se for no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma cidade mais cosmopolita, que tenha atrativos turísticos para trazer estrangeiros, que ela não se envergonhe de falar com o estrangeiro, que os seus filhos não se envergonhem de falar com o estrangeiro. Fale da forma. O importante é estabelecer a comunicação. Não tem essa de uma boa pronúncia, não tem essa de não saber falar, porque o estrangeiro vai te ajudar, vai ajudar os seus filhos. Então, não pode ter vergonha de falar. A comunicação só se estabelece com a falta de vergonha de falar. Fale errado, mas fale. Não tenha essa de, ah, eu tenho que falar como americano. Por que a gente acha que quando um falante de inglês, seja ele americano, australiano ou inglês, não importa, americano, canadense, quando vem para o Brasil fala, Ah, agora eu quero falar. A gente fala que é bonitinho. Mas por que o brasileiro não pode ter sotaque? Claro que vai ter sotaque. Todos nós temos sotaques quando falamos um idioma diferente, um idioma estrangeiro. O brasileiro tem um olhar crítico ao outro, quando o outro está falando meio Joel Santana. Mas houve, claro que o Joel Santana tem uns tropeços muito fortes dentro do inglês, mas aquela pronúncia, Don't you cry. Um estrangeiro vai entender o que ele está falando. Veja um indiano falando. Ele vai falar quase da mesma forma que eu. Stop to cry. Essa pronúncia. Qualquer falante de língua inglesa vai entender o que significa stop to cry. A crítica, o olhar desviado, o olhar de deboche irônico vem do próprio brasileiro quando um ou outro brasileiro fala inglês. E isso inibe. O próprio brasileiro ajuda a inibir o brasileiro. Fale para os seus filhos não terem essa vergonha. Não precisa falar stop to cry. Não precisa falar stop to cry como falaria um britânico ou um americano. Não tem que isso. Cada um vai ter a sua própria articulação, porque desde cedo passou a ouvir, ou foi condicionado a ouvir um determinado sotaque. E o ouvido, quanto mais cedo ouvir, melhor. O nosso ouvido é sem dúvida nenhuma musical. Então, quando eu ouço aquele ritmo da língua estrangeira, seja ela qual for, eu adquiro uma determinada pronúncia. Mas quando eu aprendo já numa fase de adolescente ou mais velho, eu vou ter sem dúvida nenhuma o sotaque. Todos nós vamos ter o sotaque. O sotaque vai aparecer, mas isso não impede a nossa comunicação. Do contrário, um homem da roça que nunca foi à escola, que fala da forma dele, mas estabelece a comunicação. Então, eu vou falar que ele está falando errado? Eu vou acusá-lo de falar errado a língua portuguesa? Claro que não, isso não existe. Não existe isso. Então, fale para os seus filhos, buscarem alternativas interessantes como pesquisarem a letra de uma música, fazer a tradução por si mesmo da letra daquela música, ouvir o cantor, a banda, a cantora preferida deles, passe a assistir filmes com legenda em português, para ele entender o contexto, e depois coloque a legenda em inglês, ou no francês, ou no alemão, seja lá o idioma. Vai ser muito prazeroso para eles, e eles vão dar um up aí no inglês ou no idioma que ele pretende aprender. Então, é isso, pessoal. Respondi algumas perguntas aqui. Agradeço a participação aí do Vinícius, a participação da professora Bruna, da Márcia, de Belo Horizonte, da Amanda, do Rio de Janeiro, e da Emanuele, de Cataguases, Minas Gerais. De vez em quando, eu vou responder algumas perguntas de vocês, se hoje não foi a sua, em breve será. Eu agradeço a participação de todos. Não se esqueçam, está aqui embaixo no endereço, sobrevivênciaemlivros, arroba gmail.com Um grande abraço a todos. Valeu!